Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAIO Corel i5, segunda geração, completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, Bluetooth, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Corel i5-2450M, segunda geração, 2.50 com Turbo Boss, 4 GB de memória, DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 128 GB mais gravador de Blu-ray, você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, quer ver uma das excelentes qualidades que ele tem? Então, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem e acompanharem o que um SSD é capaz de fazer, aqui é só uma prévia da inicialização, veja isso, tá? Lembrando que eu não trabalho mais com o HD de disco, já vai fazer aí 5 anos, por isso, ligou, já está pronto para poder usar, é muita satisfação, né? Bem pessoal, vamos lá continuar, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardware da máquina, tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal, dá uma olhadinha aqui na bateria, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então, vamos ali pegar qualquer vídeo, começar a propaganda, né? Claro, como sempre. Próximo vídeo, tudo igual, próximo, próximo, é tudo igual, próximo, é tudo igual. E agora vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar o aparelho, todos os detalhes, não tem nada que eu possa estar destacando aqui, se tiver marca de uso, e agora vamos ver aqui na parte externa dele. A carcaça já é assim, toda detalhada, tem algumas marquinhas de uso, nada que afeta o desempenho, e agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, a chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, VGA, rede e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações, e claro, lembrando, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho, é isso mesmo, é bem simples, fácil, é só mandar um print, confirmando que está escrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esqueça de mandar o print, se não também esqueço aí de mandar o HD. E se você quiser saber a promoção desse mês, eu estou deixando o link aí embaixo na descrição. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto, boa noite, fica com Deus e até mais.